Ei, 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 ei Mulher branca vestida de índia Tão chamosa com a flecha na mão Brasileira da pele morena Que conquistou o meu coração Pois no mar ela arrasa nas pistas Garantindo suas coreografias Vem comigo que eu vou te ensinar Mistura boi, bumba e pisadinha Ei, 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 pisadinha da índia Ei, 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 pisadinha da índia Ei, 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 pisadinha da índia Índia, meu amor Ei, 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 pisadinha da índia Ei, ei, pisadinha da índia Ei, ei, pisadinha da índia Pisadinha e boi, bumba, chegou Música Seus enfeites de cores e penas Pela pintada nas cores do amor Índia loira, índia morena E o meu coração conquistou Joga os bracinhos pra cima Bate forte na palma da mão Essa é a pisadinha da índia É a mais nova sensação Ei, ei, pisadinha da índia Ei, ei, pisadinha da índia Ei, ei, pisadinha da índia Índia, meu amor Ei, ei, pisadinha da índia Ei, ei, pisadinha da índia Ei, ei, pisadinha da índia Pisadinha e boi, bumba, chegou Ei, ei, pisadinha da índia Ei, ei, pisadinha da índia Ei, ei, pisadinha da índia Índia, meu amor Ei, ei, pisadinha da índia Ei, ei, a pisadinha da Índia Ei, ei, a pisadinha da Índia Pisadinha e boicumba chegou E a pisadinha da Índia